Vem para o gramado União Espanhola e a torcida que não é grande não, está toda concentrada ali na sua maior parte naquele canto, faz a maior festa no estádio Santa Laura. A União Espanhola tem um uniforme praticamente idêntico ao da seleção da Espanha. A camisa é vermelha, o calção azul e as meias pretas. A torcida é pequena, o estádio tem capacidade para 22 mil espectadores e eu acredito que nós possamos ter aqui esta noite um pouco mais de 8 mil torcedores. Veja aí o arqueiro Rabaida, ele que é uruguaio, cumprimentando o árbitro Jorge Neves e os seus dois auxiliares, Júlio Mato e Daniel Lamba. O São Paulo permanece no vestiário, lembrando a você que o São Paulo entrou direto nas oitavas de final por ser o atual campeão da Libertadores, o atual campeão mundial de clubes. Por isso entrou direto nas oitavas de final, fez até aqui o São Paulo apenas duas partidas, as duas contra o Palmeiras. Na primeira, 0 a 0 e na segunda, domingo passado, ganhou de 2 a 1. A União Espanhola, que começa com esse que você está vendo aí. Número 1, o goleiro Rabaida, que é o uruguaio. Galdames, número 2, Gonçalves, número 5, Figueroa, número 13, Ribeiro, número 16. O argentino Luca, número 3, é o líbero do time. Salas, número 6, Dononso 4, Sierra, a grande estrela do União, camisa número 10. Ele que está sendo negociado com o Bari, mas que também interessa ao São Paulo Futebol Clube. Sanches, número 7, e Ruiz, número 11, são os homens de frente. O técnico é Nelson Acosta, que é uruguaio, naturalizado chileno. O Nelson Acosta, que você vê aí, tem... Aí está em campo o tricolor, que é Brasil, aqui na capital do Chile, Santiago. Os jogadores cumprimentando a torcida brasileira, que é pequena, mas faz muito barulho, faz muita festa. E é importante a sua presença aqui. São pouco mais de 20 torcedores, mas eles valem por mil na noite fria do estádio Santa Laura, em Santiago. Pulo gol, Vitor 2, o lateral direito. Júnior 4, Dilmar 3, os zagueiros de área. Na lateral esquerda, André, número 6. Valber, número 3, é o líbero, tricolor. Toriva, 5, substituído Cafu. Axel, 14, Juninho, 15, os homens de meio campo. Jorge Nieves, o árbitro, posando com os capitães das duas equipes, juntamente com seus dois auxiliares, também uruguaios. Julio Mato e Daniel Lamba. No momento em que é feita a escolha de campo. Toma aqui as últimas providências para autorizar o início do jogo. Arnaldo César Coelho, uma boa indicação, uruguaio. Boa noite, Oliveira, boa noite, amigo ligado da Rede Globo. O jogo é muito difícil. O Nieves, que é em boa experiência em jogos de Copa Libertadores, ele corre bem, às vezes costuma correr no meio dos jogadores, e às vezes se atrapalha. Mas o jogo, repito, é muito difícil também para o juiz. Vamos observar o seu arbitragem no jogo de hoje. Vai autorizar o uruguaio Jorge Nieves. Euler fica ali fazendo o seu aquecimento, 12 graus a temperatura, mexe na bola, o União começa o jogo. Valendo a sua torcida para o tricolor, que é o Brasil, aqui em Santiago do Chile, na sua estreia pelas quartas de final da Taça Libertadores da América. Ribeiro fazendo a reposição de bola. Derrapou lá o baixinho, o Ruiz, o São Paulo vai responder. Júnior Baiano toca para trás. Trabalho do Líbero, Thalber, com ele Gilmar. Olhou para o campo de ataque, Miller. E a primeira falta do jogo, favorecendo ao São Paulo, foi carregado ali por trás, o jogador tricolor. Ele que já se considera negociado com o Tottenham da Inglaterra. São Paulo discute neste final de semana essa negociação. Mas o Miller está dizendo que quarta-feira, no jogo de volta contra o União Espanhola no Morumbi, faz as suas despedidas. Na quinta, arruma para Londres, para assinar com o Tottenham da Inglaterra. Euler! Uma jogada espetacular que nasceu nos pés do Julinho. Na continuação, o Vitor cruza, o Euler entra bem pelo meio e cara a cara com o Rabaida. Perde um gol feito, Raul Plasma. Isto sim, o contra-ataque do São Paulo. Miller. Vai passando o André para ficar na boa pela ponta esquerda. Deu certo, agora é só caprichar no cruzamento. O Euler se enfia. Prendeu demais. O André depois tentou arrumar um pênalti. O árbitro não foi dar nele. Arnaldo César Coelho. Na entrada da grande área. Um grande lance individual do líbero São Paulino, que vale a pena ver de novo. Aí o Luca falou comigo, não. Deixou a perna e botou no chão o jogador do São Paulo. Torginéves, barreira compacta. Autorizado o Juninho. Bateu por cobertura. Na trave. Deu rebote. Olha o Miller emendando. Matou e mandou ver, mas passou à esquerda do Rabaida. Brilhando muito a estrela do Juninho, que entrou substituindo o Palinha no jogo desta noite. Você está revendo aí. 94. Eleição geral. A Globo é mais Brasil. O Globo e você tudo a ver. Itaú e sua vida cinco estrelas está completa. Mais um a zero, o União Espanhola. Uma bola do Sierra que colocou o Sanches na cara do gol. E veja aí. O Zete sai e ele bate para fazer um a zero na marca de 32 minutos do primeiro tempo. Mais uma vez para você. O gol do Sanches. Camisa número sete. Agora por outro ângulo, o São Paulo já deu nova saída. E a TV Chilena vai repetir esse gol aí pelo menos umas 30 vezes. 30 vezes se a gente deixar. Pantada. Voltou. Encheu o pé Eulen. Na chegada de frente para o gol. Juninho. Parte em velocidade aqui pelo lado direito. O primeiro já ficou. O segundo vai ficar também. Grande jogada. Bateu. Cruzado. Agora passou na boca do gol. São as emoções da Libertadores ao vivo na Globo. Bandeira não marcou não. Está valendo. Subiu bem Vitor para afastar de cabeça. Recorde Juninho. Toque de calcanhar lindo. Devolveu para o Vitor. Olha o Euler pelo meio. Matou. Bateu para fora. Uma jogada espetacular. Vai autorizar Jorge Neves. Barreira compacta. Autorizado Juninho. Bateu por cobertura. Na trave. Deu rebote. Olha o Miller emendando. Ruiz pegou a sobra. Ameaçou bater pelo meio. Tudo congestionado. Que bola do Serra. Não tem impedimento. Olha o gol. Faz 1 a 0. O União Espanhola. Naquela parte do estádio. Naquele canto. Galdámez cortou. O céu bateu de primeira. Rabaida. Caiu. Abafou. E fez uma linda defesa. Lembrando que nas oitavas de... Olha aí. Que erro do Doriva. Presenteou o Serra. Olha o Sanches. Ele já fez um. Tirou lá da parada. O São Paulino. Saiu. Luzete com os pés. E defendeu. Salvando o gol mais feito do jogo. É isso aí. Vida. André. Conseguiu recuperar a poste de bola para o Tricolor. Quando correu para pegar a devolução. Galdámez chegou fazendo a falta. Sentindo o perigo. Matou o lance ali pertinho da entrada da grande área. Vida. O Rabaida. Um para o União. Zero para o São Paulo. Passou pela bola. Júlio Baiano. Juninho já meteu uma na trave no primeiro tempo. Ficou olhando fixo ali. Bateu por cobertura. Tá lá. Gol. Empata o São Paulo. Aos cinco minutos do segundo tempo. Juninho. Vale a pena. Vale a pena ver de novo. Muitas vezes o gol de empate do Tricolor com categoria. Quando o Rabaida olhou, ela já estava lá na rede chilena. Beleza de gol do garoto Juninho. O São Paulo empate. Pode virar no marcador do estádio Santa Laura em Santiago. E o lança para a chegada do Dorivo ali nas costas do marcador. Gol aberto. Ela bateu na trave. Na verdade, era o Euler que estava na parada. Você está revendo aí. Indecisão do goleiro Rabaida. Gol aberto. A bola tocou na trave. Não deu sorte. O Euler seria o segundo gol tricolor. O Euler, mas ninguém fecha pelo meio. Só agora aparece ali o Juninho. Encostou, pediu. Se quiser tem o Axel acompanhando. É para ele. E o Euler outra vez. Rola lá no meio para a Doriva. Ameaçou bater. É o que ele faz. Direto o Rabaida. E o Rabaida espalma pela linha de fundo. Um chute forte do Doriva. Quando ele sentiu que dava para a batida, mandou ver. Agora um passo à frente, pelo menos, quase, quase. Foi surpreendido nesse chute do Doriva. Bate a escanteio, São Paulo. Não subiu o goleiro. Gilmar subiu, não achou nada. Reclamou que foi empurrado. O ápio não marcou. Sierra pede a bola para puxar o contra-ataque. Um para o União. Um para o São Paulo. Corta a Valver. Gilmar. Vai de cabeça. Euler ali pelo meio. Outra vez, Gilmar. Responde, Gonçalves. E a bola é do União. Vitor. Retoma para o Tricolor. Rasga Figueroa. Mas presenteia o Valver. Vai tirando do Juiz. Protege. Deixa com o Júnior Baiano. Toca de lado para Gilmar. André. Já no campo de ataque. De primeira para ligar com o Miller, que deu o vale. Bateu no Galdames. E a espirrada sobra para a Luca proteger a saída do Rabayda. Não pode pôr as mãos nessa bola aí, não. Dentro da grande área do São Paulo. Frende ali. Ensaiou a finta. Meteu para trás para o Sierra. Sanches estava de costas para o gol. Abertura para a Galdames. Guiz. Puxou de cá, puxou para lá. Rolou no meio para o Salas. Aí Figueroa. Pelo meio tudo congestionado. Foi para cima dele, Doriva. Ainda o Figueroa prendendo, fazendo a proteção. O cruzamento. A bola na área do São Paulo. Gilmar sobe bem para afastar. Apenas o Euler para puxar o contra-ataque, mas a bola não chegou para ele. Guiz. Vem trazendo da esquerda para o meio. Primeiro combate foi do Doriva. Ele conseguiu rolar. Dominou com o braço lá o jogador Sanches. O ato não viu. Olha o Guiz. Bateu seco na trave. Aí do União. Tem a bola lá dentro da grande área do São Paulo. Sanches. Júnior Baiano não conseguiu tomar. Cruzamento. Ruiz furou. Gilmar apareceu no momento exato e tirou. Um lance para a gente ver outra vez, se possível, na câmera de detalhe, Arnaldo César Coelho. O número 7, Sanches, triblou. E ele tomou o cartão aí, ó. É, ele levou o cartão porque o árbitro considerou que ele simulou a falta e depois ele foi reclamar do juiz. Veja na repetição. Ele mata bonito. O Valber estica a perna, mas me parece esticar a perna procurando pela bola. O Valber tira a perna e depois que tira a perna o Sanches vê que não dá mais. E se joga. Não houve nada. O juiz está certo. E deu o cartão amarelo nele porque ele reclamou depois. Aí a confirmação do cartão amarelo para Sanches. 94, Mundial de Vôlei Feminino. A Globo é mais Brasil. O Globo e você, tudo a ver. Ômega Suprema, você também pode ter uma. Frente para o gol, tinha Luca e Figueroa. Os dois em cima e o Miller ficou sem a bola. Colocou muito na frente. Ainda levanta lá na boca do gol Juninho. Quando tentava chegar, Miller tirou o Gonçalves. Mas a bola ainda é do São Paulo. O André mete para trás. Valber domina. Faz a inversão. Vira o jogo. Coloca lá do lado direito. Vai atrás dela Doriva. Um pouco mais aberto está Vitor. Pode sair lá pelo lado direito se quiser, mas ele volta no Doriva. Valber fica ali cantando a jogada. Bola para o Júnior Baiano. Outra vez Doriva. Axel. Vitor está lá na ponta. Bem marcado. Por isso ele volta. Doriva começa tudo outra vez pelo Tricolor. Um para o União. Um para o São Paulo. São as emoções da Taça Libertadores ao vivo na Globo. Toquinho de calcanhar do Miller. Quando o André resolveu ir, a bola já estava com o Luca. Saiu jogando errado. Presente hoje o Mar. Juninho. O homem do gol São Paulino. Vitor. Vai passando por ali. Axel. O Vitor traz para o meio. Entrega para o Gilmar. Teve dificuldade. Estava marcado pelo Galdames. Juninho. A bola passou. Ele não. O atro de frente para o lance. Não marcou nada. Contra-ataque chileno. Sierra. Júnior Baiano e Valber. Os dois protegendo ali a saída do Zete. Mas o Valber sentiu que a bola era curta demais para o goleiro. Por isso girou e afastou. Olha aí o contra-ataque Tricolor. Vai bem pelo meio Juninho. E o Luca deixou o corpo lá. Porque se o Juninho passasse, ia ficar à vontade para fazer o segundo do Tricolor. Tomou um chega para lá. O pequenino Juninho. Mas a falta é perigosíssima contra o gol do Rabaida. E ele já tomou uma do Juninho. Vamos chegando aos 25 minutos do segundo tempo. Outra vez Juninho. Preocupadíssimo. Rabaida que pede toda atenção para os homens que ficam na barreira chilena. Vai autorizar Jorge Neves. Miller fica ao lado ali. Mas quem cobra é o Júnior Baiano. Passou perto. Mas à esquerda de Rabaida. Ele passou também pelo Ruiz que chegou ali abraçando a trave. E lamentando uma barbaridade. Esse Sierra é perigosíssimo com a bola nos pés, especialmente Raul. E se for contratado mesmo, vai fazer um estrago aqui no Campeonato Brasileiro. Maida! Para acabar com a tabela, saiu bem. Na coragem o goleiro chileno. O goleiro que é da equipe chilena, mas que é uruguaio. Você está revendo aí, ó. E foi uma falta no Axel. Montesinos, que se mexe muito bem. E o São Paulo se tranca agora. Salas. Gardames. Doriva. Dividiu, ganhou. Miller, dali para Euler. Corte foi de Ribeiro. Chega Vitor com muita vontade, mas não consegue colocar a bola na frente. Pediu um toque e o ápio marcou, hein? Pediu o toque do Ribeiro e o Jorge Neves marcou. Foi, Arnaldo. Me pareceu no peito. Foi no peito. Errou o juiz. O juiz apitou no grito. Não houve o toque. Reclama muito aqui a torcida chilena da arbitragem do Rio. Uruguai, o Jorge Neves. Subiu bem, Luca. Cortou de cabeça. André, não conseguiu matar. Mas na continuação, na recuperação, pegou a bola e presenteou o Gonzalez. Armou o contra-golfo chileno. Montesinos. Toca de lado para o Sierra. Outra vez trabalhou bem o Sierra. Gardames. E o Ronaldo Luiz vai receber cartão amarelo. Excelente cobrador de faltas também. Autorizado. Bateu direto. Zete foi de soco. Voltou para o Sierra. Tem o Salas ao lado dele, se quiser. Prende vem trazendo para o meio. Agora sim o Salas. Recebe depois do toquinho de calcanhar. Ribeiro coloca na frente. Júnior Baiano. Bem, bem na parada. Miller vai puxar o contra-ataque. André. Colocou muito na frente. Juan Cruz. Dali para Sanches. E fora do lance a falta no cruz. Marcou Jorge Nieves. Pelo lado direito. A marcação é de Ribeiro. Bonito corte do Euler. Pelo meio Miller. Pelo meio Ronaldo Luiz. Teve que recuar. Estava bem marcado. E o Euler recua um pouco mais. Até Júnior Baiano. Vitor sobrando lá pela ponta direita. Com liberdade. Chegou ali. Pediu. Ficou com ela a Euler. Trabalha a bola no campo de ataque. No final do jogo o time do São Paulo. Um a um no placar do estádio Santa Laura. André. Nas costas do Ruiz. Bom o cruzamento. Rabaida não saiu. Ficou indeciso. Miller foi pegar lá do outro lado. Ribeiro por baixo. Dá aquele totózinho. Mete pela linha lateral. A bola ainda é do São Paulo. Que cresce no final do jogo. Trabalha bem no campo de ataque. Estamos nos aproximando dos 45 minutos. São as emoções da Taça Libertadores da América. Ao vivo na Globo. Olha o Vitor. Para fazer cruzamento. Na boca do gol. Afastou o Luca. Mas voltou para o Vitor. Ainda o São Paulo. Que prende a bola no campo de ataque. Toca. Vai deixando o tempo passar. Doriva. Brincou demais. E olha aí o contra-ataque. Gilmar. Deu de bico para tirar. Doriva. Matou lá dentro do grande círculo. Arrumou para o André. Tirou do cruz. Procurou pelo Axel. Quem tomou a frente foi o Salas. Depois Luca. E agora Sierra. Sanches está lá pela ponta esquerda. Com liberdade. Vai atrás dele Júnior Baiano. Ponte Sinos se apresenta lá na grande área. Para esperar cruzamento. Júnior Baiano. Na categoria. Vitor. Vai complementando. Vai afastando definitivamente o perigo. Bateu com muita força. Passou aos poucos. O lance é perigoso. Ele bate direto. Zete está lá. Abortece. Pega. Com muita segurança o goleiro tricolor. Para mandar pela linha de fundo. Quase, quase, quase que no instante final. Consegue aquilo que vem batalhando desde o começo do segundo tempo. A equipe do União. O gol da vitória. Luiz. Pode ser a última chance, hein? Sierra estava ali desmarcado. Mas bateu em cima do Ronaldo Luiz. Olha o Vitor. Saindo no contra-ataque. Escapou do Juan Cruz. E levou a falta. Por trás. Uma entrada dura. Lance para cartão. Vai levar cartão o Cruz. Aponta o centro de campo. Termina o jogo. Um para o União. Um para o São Paulo. O São Paulo empata. Consegue um bom resultado na sua estreia pelas quartas de final. Agora é esperar pelo jogo da volta. Quarta-feira. Quatro da tarde no Morumbi. Vá torcer pelo São Paulo. Com ingresso ao preço único para arquibancada enumerada. E quem for com a camisa do São Paulo ou da seleção tetracampeã. Vai pagar apenas meia. Aí é com a fraternização dos jogadores que vão deixando o gramado do estádio Santa Laura. Daqui a pouquinho você vai ficar com o Jornal da Globo. Depois o Festival de Inverno com o filme Brinquedo Assassino. E na sequência o Boxe Internacional com duas lutas espetaculares. James Taney e Charles Williams. E depois Oscar de la Roia e Jorge Paz.